Pessoal, falar com o João Ilse. O Ilse é o corpo de mim, o leiteiro, que nesse momento está saindo para o bairro Jacobinha 2. Jacobinha 2, ali no Robertão. Robertão. É só vai ver lá? Vai ver lá e se ocupar amanhã, no Junipapo. No Junipapo. E... Olhos d'água. Olhos d'água. Aí você mesmo vai conduzir, levar o corpo para o Junipapo? Vai arrumar o corpo e levar para a família, para que a família possa fazer esse momento aí. No Velóio. Daqui, vai para onde? Vamos levar ali no laboratório da empresa. Agora nós temos um laboratório de tanacopraxia. Ela tem um serviço diferenciado. Se ela vai ocupar mais longe, durar mais tempo, a gente tem esse serviço. Como é que é o procedimento assim? O procedimento de tanacopraxia é uma inovação aqui na Jacobinha. Se a pessoa fizer um corpo para durar mais tempo, 3, 4, 5 dias até, a gente faz esse procedimento. Já tem o laboratório, tem o técnico, tem tudo direitinho. Graças a Deus. Não pode ficar para trás, né? Plano vida familiar. Plano vida familiar e o TV Fala Sério. O menino bom de Jacobina. Valeu, gente. Obrigadão aí. Está aí, pessoal. A gente quer nesse momento fazer o serviço do corpo. Vai sair. O corpo já está aqui. O corpo de Ninho. Ninho leiteiro. Conhecido. Parente deles é lá do Araújo. A esposa dele é filha de Ninho, lá do Araújo. E a família é do Ginipal. Essa tragédia, essa acidência. Essa colisão entre 3 motos. Ali no... Na BR-324. Depois ali da balança, né? Pegando a BR para quem vai para a Capim Grosso. Essas 3 motos terminou aí. Olhando uma com a outra. E essa informação que a gente tem para você que está aí acompanhando a programação. Ninho era um cara conhecido. Uma pessoa muito boa. Ele vendia leite ali. Na feira livre, ali do lado. Em frente ao mercadinho do cunhado. Na rua do Triângulo. Sempre estava por ali. Ele vendendo um requeijão, um queijo, manteiga. Eu passava lá, pegava o leite, né? Todo mundo conhece. E daqui a pouquinho o corpo está saindo daqui. É ali para o bairro de Jacobina 2. O corpo tinha saído nesse momento. Só que está acompanhando o repórter, falar sério. O corpo está saindo beirado. Nesse momento. Vai ser umas 3 horas da tarde, né? Sábado. Tarde de sábado. A gente fazendo essa matéria aqui nesse momento. Você que está aí acompanhando. Rádio Jacobina FM. Falou.